Fala pessoal, bem vindo ao canal Carvalho Relógios, no vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês o relógio Atlantis, modelo G8008, isso aqui é um modelo original da marca Atlantis, que eu já fiz vídeo dele ensinando as configurações de hora, fiz o vídeo do unboxing quando chegou, mas faltou fazer um vídeo apresentando o relógio para vocês, mostrando as funções dele, outras questões relacionadas a esse relógio, então é isso que vai ser nesse vídeo de hoje, eu ia deixar o link dele aqui embaixo para vocês, mas a loja que eu comprei lá na Shopee tinha poucos modelos, só tinha dois desse e dois da cor prata, e quando eu comprei, e agora fui olhar e ele está esgotado, aqui para vocês verem, já aparece como esgotado, então por enquanto não tem na loja, eu vou deixar o link da relogioaria, onde eu comprei esse relógio na Shopee, que é essa mesma aqui, essa relogioaria aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, essa aqui, relogioaria, eu vou deixar o link da relogioaria, porque lá tem outros modelos da Atlantis e pode ser que no futuro ele tenha mais desse, esse modelinho aqui é bem difícil de encontrar, ele lembra muito o relógio Aqua, o estilo dele, e é difícil encontrar esse modelo, se eu encontrar em outras lojas também, eu deixo o link para vocês aqui também aqui embaixo, na descrição conforme eu vou encontrando, eu posso estar editando o vídeo e colocando o link, mas a princípio a loja que eu comprei, ele não tem esse modelo, mas vai ficar o link para você ver outros modelos da loja, beleza? Então, então é assim, esse relógio aqui, você vê que ele tem o tamanho, vamos dizer assim, pequeno, tá? Ele lembra muito aquele, o Aqua, né? O Aqua AQ81, só que parece que eu vou fazer um vídeo comparativo entre os dois, tá? Para ver se o tamanho é parecido, dá a impressão que ele é um pouquinho maior que o Aqua AQ81, mas eu vou fazer um vídeo entre os dois comparando, olha para vocês verem, o relógio é top, eu comprei esse aqui prata, mas tem, prata não, esse aqui é o dourado, né? Mas tem a versão prata também dele, não sei se tem outras cores, né? Porque como eu falei, é um relógio difícil de encontrar, mas sempre que eu encontrar um relógio diferente, que eu não trouxe, ainda eu trago para mostrar aqui para vocês. Aqui você vê que na telinha dele tem o dia da semana aqui, aqui no caso está as sexta-feiras iniciais, né? O dia do mês, e aqui está como 24 horas. Até que a hora está errada, aqui está como se fosse 4 da manhã, né? Porque não está ajustada, mas você pode mudar aqui, olha, para colocar como, olha, agora ele está como a MPM. Você fez que sumir 24 horas daqui, tá? Então aqui você faz essa função, tá? Isso aqui nas configurações, tá, pessoal? Esse relógio, o modelo é esse daqui, G8008, como eu falei para vocês, aqui é o logo da Atlantis, olha só, Atlantis Sports, até a bateria tem aqui, ó, CR2016, a bateria que utiliza nesse relógio. É... 50 metros, né? 5 ATM. Então é um relógio aí, pela tabela de resistência, é para suportar banho de mar, banho de piscina, chuva, né? Porque além de ser digital, que é um relógio mais, um pouco melhor nesse sentido de entrar em água, né? Do que relógio que tem ponteiro, que geralmente pode ter, assim, pode ter o risco maior de entrar água, ele tem a proteção 5 ATM, né? Então, pela tabela de resistência, é para suportar banho de mar, banho de piscina, não mergulho profundo, né? Mergulho profundo tem que ser 10 ATM. Então, para entrar no mar ali, no raso, na piscina ali, no máximo 1 metro de profundidade, a tendência é ele suportar, né? Só se tiver algum defeito, é uma tendência é ele suportar, tá? Aqui vem a marca, Atlantis, né? O modelo, como eu falei, está ali atrás, ele apresenta 3 botões, tá? Para você fazer as configurações. Um deles aqui faz as configurações, mas é a luz também. A luz dele é a luz mais fraquinha, tá? Esse relógio eu paguei R$39,00 nele, mesmo sendo o original, tudo, né? Mas por isso que ele tem essa luz mais fraca, né? Porque geralmente o custo acaba sendo menor, daí o relógio consegue ficar um pouco mais barato. Ó, é aquela luzinha no cantinho ali, tá vendo? É um verdinho ali, ó. Então, se você quer ver a hora de noite, pode ser que não seja tão bom de ver. Talvez você consiga até ver aqui a hora, o minuto aqui, mas não vai conseguir ver o segundo, talvez a gente veja meio com dificuldade, tá? Então, se você precisar ver de noite, não é uma... não seria a melhor opção. A melhor opção seria aqueles que acendem a luz inteira, tá? Mas pra quem curte a marca Atlantis, quem curte esses relógios menores, assim, uma marca de qualidade, marca original, pode valer muito a pena, tá? E não quer um relógio muito grande, um relógio mais discreto, né? Pode valer a pena pra vocês, ó. O tamanho ficou legal. Aqui é tudo plástico, ó. Aqui também tem a... gravada aqui a Atlantis, ó. Bem bonito, ó. Gravadinho, mesmo sendo plástico. Tá gravado aqui, bem feitinho, ó. Atlantis, é... A pulseira aqui é uma pulseira... Não vou dizer assim que é bem resistente, mas se você também não fizer besteira, não puxar, não... Se você cuidar, ele vai durar também, tá? Não vai estragar fácil, não. Então, se você puxar aqui e acabar fazendo algo... Vamos dizer assim, errado, tá? Se você não fizer isso, mesmo ele sendo parecendo ser mais simples, aqui também, né? Cuidar pra não quebrar também. O plástico, ele é meio durinho, ó. Mas você tem que tomar cuidado, né? Quando é plástico, assim, não é metal, tem que tomar mais cuidado. Mas é um relógio que vale a pena. Você que curte marca Atlantis, curte um relógio digital discreto, quer pagar barato no relógio, o Atlantis G8008 pode ser uma excelente opção, beleza, pessoal? Então, mais uma vez, hoje é mais um vídeo pra apresentar o relógio, tá? Pra vocês. Aqui na loja, deixa eu ver se tem aqui a... Alguma coisa relacionada com a... Aqui, ó. A caixa do relógio, 34mm, né? Aqui tem mais algumas informações da relogiaria, mas o relógio é esse aqui, ó. Bateria, que é a 20-16, né? Aqui tem só o tamanho da caixa, que é 34mm, não tem o tamanho da pulseira, tá? Mas, é... Se você curte relógio aí, que tem o pulso aí fino ou médio, no meu mesmo vai ficar... Vai ficar... Não vai ficar... Quer ver? Deixa eu mostrar aqui até, antes de finalizar o vídeo. O vídeo vai ficar meio longo, a gente vai mostrando as coisas, vai ficando longo, né? Mas eu gosto de mostrar completo pra vocês aqui. Deixa eu só conseguir colocar aqui, que eu fico olhando pelo celular, ver se tá pegando... Se tá... Pegando bem, não tá desfocando. Olha só, no meu braço aqui, ia ficar... No 3 aqui, ó. Vai ficar legal. Se você colocar aqui no... No próximo, já vai ficar meio apertado. Então, pra mim, ficaria aqui, ó. A terceira opção aqui. Então, no máximo, se você tiver um pulso meio... Mais grosso que o meu aqui, pode ser que o relógio, pra você ter... Fica bem... Bem aqui no limite aqui, né? Ou talvez nem... Dependendo do tamanho do pulso, nem caber aqui, né? Então, tem que... Ver esse detalhe também. A pulseira não é uma pulseira gigante, tá? Não é uma pulseira grande, não. Então, o meu pulso que já é grande, ficou ali quase... No último ali, né? Faltou um antepenúltimo, né? Então, o relógio é mais focado mesmo, pra quem tem pulso um pouco mais fino mesmo, tá, pessoal? Quem curte relógio pequeno, tem pulso mais fino. Beleza? Acho que seria isso, né? Consegui mostrar aqui tudo que tinha, pra mostrar pra vocês esse relógio. E... Tem um plastiquinho aqui por cima, nem vou tirar ele. É fácil tirar aqui com a unha aqui, ó. Mas não vou tirar não, deixar ele aqui. Que... Vai ficar aqui no estoque mesmo, de coleção. Seria isso, tá, pessoal? Então, mais um vídeo pra vocês. Espero que tenham gostado. Eu fiz o vídeo de configuração... Vídeos atrás aí, né? Você vai estar encontrando aqui no canal a minha vídeo de configuração dele. E como eu falei, no momento, infelizmente, lá na loja que eu comprei, tá em falta. Mas, clica no link, vai lá na lojaria, pode ser, depende do vendedor, consegue colocar estoque daqui a alguns dias, a gente não sabe, né? O dia que você entra no vídeo, e se eu achar outras lojas dentro desse mesmo modelo também, eu vou deixar o link também. Mas lá no Relojo Aurecia encontra outros modelos da Atlantis também, além desse daqui, beleza? Então, seria isso o vídeo de hoje. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!